Moedas épicas, onde está farmando moedas épicas? Bem galera, a moeda épica praticamente a gente pega em quase todas as fases finais do jogo, né? Ou seja, aqui no outro mundo, né? Passando aqui o Templo do Templo, até a explosão de Kauná tá dando moeda épica. A nova fase que também saiu, o Cláus do Infinito também, da moeda épica, né? Então, praticamente todas as fases finais do jogo, né? A gente consegue pegar a moeda épica. Só que dessas fases finais, qual que é a fase melhor pra estar farmando moeda épica? Olha, a melhor fase pra você estar farmando moeda épica ainda é o Eclipse. O Eclipse é a maneira mais rápida de você estar farmando moedas épicas. Só que pra fazer o Eclipse, né? A gente precisa do Ticket de Evento. Aí não é sempre que a gente tem o Ticket de Evento, né? Sabendo disso, qual que é o segundo melhor local pra você estar farmando aí moedas épicas? Olha, galera, o segundo melhor local são os desafios épicos aí. Fornário Infernal, Altar da Ruína e Torre das Ilusões, né? Sendo Torre das Ilusões a melhor das três. Visto que na Torre das Ilusões, né? Se você fizer ela do primeiro andar até o vigésimo, você ganha seis moedas. Agora, uma vez que você faça do vigésimo primeiro até o trigésimo, você ganha nove moedas. Então, na Torre das Ilusões, dependendo de qual andar você vai ganhar uma quantidade de moedas. Já na Fornalha e o Altar da Ruína, você vai estar farmando quatro moedas. Então, só de você fazer esses três desafios aqui, você pega aí 14 moedas, né? Se você fizer do primeiro andar até o vigésimo. Caso você faça do vigésimo primeiro até o trigésimo, você pega mais três moedas, né? Só que você fazendo esses três desafios, né? Automaticamente, você farma mais moedas de forma secundária. Que, no caso, quando você passa essas fases, você pode estar dropando aqui os pedaços do mapa do caseagem. No qual, quando você junta as quatro partes desse mapa, que vem aqui na loja Herói, que vem aqui em melhoria, você pode estar craftando a moeda épica, tá? A cada mapa que você completa, você farma três, tá bom? Então, automaticamente, você fazendo esses mapas, pegando as moedas épicas, né? Você também pega esse mapa aqui do caseagem, no qual você consegue pegar a moeda épica. Por exemplo, eu fiz aqui 27 moedas épicas. E fora o mapa do caseagem também, você também termina as missões repetidas aqui, ó. Que, no caso, você farma aqui, ó, o pedaço de moeda épica. No qual, com esse pedaço de moeda épica, você vindo aqui na loja Herói, você pode trocar aí dez pedaços de moeda épica por uma moeda épica. E com esse material que você pega aqui, ó, nas missões repetidas, você consegue fazer craftando esse baú aqui, ó, que é o baú do desafio épico. No qual, nesse baú aqui, você pode estar pegando também as moedas épicas, tá? Você pode pegar aqui o pedaço de moeda épica, né? Você pega outros itens também, tá? Mas também nesse baú você consegue farmar moedas épicas. O qual, galera, a moeda épica, né, é um recurso que você vai estar utilizando aí direto, né? Seja inicialmente pra estar fazendo aí o equipamento do Berkas, né? Depois, você está comprando aqui o fragmento de portal pra estar craftando os pets. E uma vez que você tenha craftado os pets, você está comprando aí removedores, né? Quando precisar, está retirando cartas. E está comprando aqui o baú de arquimídia pra estar pegando cartas, né? Pra estar fazendo um sistema de coleção, né? Seja registrando as cartas ou fazendo fusão. Mas também nesse baú de arquimídia, né? Você farma também itens de fortificação. Você pega aqui amuletos, né? Tanto de aprimoramento, né? Quanto de proteção. Mas, então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtiu o conteúdo. Não deixe de deixar aquele like pra você estar ajudando o canal. Também não se esquece do novo botão aqui do YouTube, que é o botão de hype. Que ajuda bastante. E caso você queira receber mais conteúdos como esse, basta que vocês se inscreverem. E pra ser notificado, é só ativar o sino novo ao lado. Então, é isso aí. Até a próxima. E... Valôs! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho